Bom, eu sou o Daniel Bueno, moro nos Estados Unidos já faz alguns anos, sou brasileiro e eu tava ficando careca. Aí minha mulher encontrou a head of Istanbul, e aí eu peguei, cheguei, dei uma olhada, vi também que algumas pessoas que eu conhecia também, que chegou a fazer aqui, e aí eu resolvi aqui fazer, e também é considerada uma das melhores clínicas aqui em Istambul, então por isso que eu resolvi fazer aqui. Bom, design vem, pega, desenha da forma como você quer, primeiro eles fazem ali da forma, o modelo natural, se você quer mudar, você muda, eu preferi o jeito natural. Então, pra mim, fiquei bastante satisfatório. A cirurgia foi tranquila, minha cirurgia eu cheguei, não senti dor, depois foi tranquilo, o pós-operatório também tranquilo, não senti dor, só pra dormir ali, que você tem que dormir só de uma maneira, de uma posição, mas de resto tranquilo também. Bom, não tenho o que falar, porque desde o momento que chegou até o momento que eu tô indo embora, eu fui muito bem ali assessorado, foram me pegar no aeroporto, me trouxeram pra clínica, depois me levaram de volta pro aeroporto, deixa num dos melhores hotéis. Quando eu cheguei no aeroporto, eu fui muito bem assessorado, aqui a pessoa pode vir tranquilo, não precisa se preocupar com nada, porque tudo já é programado, a pessoa chega, já tá tudo ali, já preparado pra ela, desde o momento que sai do avião, até o momento que chega no hotel, do hotel, até o momento que chega na clínica, é feito ali o processo operatório. Tchau, tchau.